Meus amigos internautas, conversar com o doutor Laudelino Filho, né? Ele, cirurgião, agora um cirurgião do coração, né? Que cuida principalmente de problemas cardíacos, de pessoas que se acometem de problemas cardíacos e que precisam, às vezes, de uma cirurgia do coração. Antes de mais nada, antes de entrar na área que o senhor vai falar daqui a pouco, doutor, falar um pouco da tecnologia do Hospital Inca. O hospital proporciona essa condição de o senhor fazer uma bela cirurgia e o paciente sair vivo e com saúde para poder continuar o caminhar da sua vida? Existe essa possibilidade? O Hospital Inca proporciona isso para o cidadão, o paciente que necessita de uma cirurgia cardíaca? O nosso bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos já há mais ou menos dois anos que a gente vem organizando, planejando esse serviço de cirurgia cardiovascular aqui no Inca. Não começamos antes, exatamente, para que tivesse uma certeza e que tudo que o doente precisa, o hospital dispõe. Então, nós temos no centro cirúrgico todos os equipamentos de anestesia, novos que foram comprados agora, foco cirúrgico, o coração e pulmão artificial. Mas tem o coração e pulmão artificial? Tem o coração e pulmão artificial, porque enquanto você está operando o paciente, ele fica no que a gente chama de circulação extracorpórea. Isso é feito através de um coração e pulmão artificial e um rim artificial. Temos hoje aí os remos concentradores. Então, a gente pode substituir os três órgãos principais de manutenção da vida, que é o coração, pulmão e o rim, durante a cirurgia. Em termos de instrumental, o Inca fez um investimento grande, comprou todo o instrumental de acordo com a minha solicitação. Não comprou nada menos, tudo igual. Tudo que o senhor pediu, o Inca comprou? Tudo que o senhor pediu, o Inca comprou. O senhor tem cara que cobra mesmo, né? O negócio é um negócio tudo certinho, né, doutor? Bastante. Isso aí a gente tem que realmente levar muito a sério. Não pode ter nenhuma falha. Inclusive, nós já fizemos uma cirurgia, vamos dizer assim, uma simulação, aqui como se fosse realmente uma cirurgia, para a gente verificar em loco se todo o material, se toda a estrutura de medicamento, de treinamento de pessoal estivesse tudo ok, está tudo ok. Que bom. O doutor Londelino falando isso aí, meu amigo, né? Ele assinando embaixo que tem que está tudo ok. Então, tecnologia, pulmão artificial, coração artificial, rins artificial, tudo que o senhor pediu, o Inca proporcionou, está tudo tranquilo então. Além do mais, o hospital aqui já faz cirurgia de grande porte, cirurgia neurológica, por exemplo, já foi realizada aqui no hospital. Nós temos também uma UTI que é muito qualificada, tanto em termos de equipamento, como em termos de plantonista. Os médicos plantonistas aqui são muito bem treinados, têm experiência, temos um grande coordenador da UTI, com muita experiência. Então, o doente ao sair de ser cirúrgico vai para a UTI e vai ser muito bem acompanhado. E em termos de pré-operatório, nós temos aqui hoje ecocardiograma, ecotransofágico, temos o cateterismo, a hemodinâmica, que tem aqui um ano ou dois que foi inaugurada com o doutor Bernardo Afrente, que é um grande profissional, foi treinado em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Eu considero ele um grande profissional nessa área jovem, mas com muita experiência. Então, eu acho que nós temos tudo aqui, não vai contar nada. Graças a Deus por isso. Agora, doutor Laudelino, vamos lá. Você está dizendo que tem tudo aí de tecnologia. E doutor Laudelino, o que é que pode falar dele? O que é que o senhor pode falar do senhor em relação a essa questão de cirurgia cardíaca? Como é que é esse trabalho? Porque eu sei que o cara tem que ter um viés, o cara tem que ter uma certa experiência, o médico, tem que ter uma certa experiência para poder fazer uma cirurgia dessa, que não é nada fácil, né doutor Laudelino? É verdade, é uma especialidade espiosa, porque a formação é longa. Eu formei em 1982, na Escola Baiana de Medicina. Fiz uma primeira residência no Hospital São Isabel e fiz uma segunda residência com o doutor Adívio Jateni, em São Paulo, na medicência portuguesa. Já como líder de equipe desde 1993, tenho aí praticamente 15 mil cirurgias realizadas e opero desde criança, né, nas cardiopatias congênitas, até adulto, e fazemos também a parte endovascular, a parte de aneurisma, aneurisma de secante, nós colocamos endocrótese. Estendes, né? Estendes é com a hemodinâmica. Ah, certo. É, doutor Bernardo. Mas em termos de patologia da horta, patologia vascular, tipo coronária ou válvular, né, como doença da válvula mitral, da válvula óptica, da válvula tricúspide, e até as cardiopatias congênitas, que são as mais complexas, nós temos realizado isso de rotina. Quantas pessoas salvas, assim, eu sei que são muitas cirurgias que o senhor citou aí, mas é muita gente que, graças a Deus, passou pelas mãos do senhor e foram salvas, né, doutor? E uma morte, né? É, é verdade. Aqui em São Antônio de Jesus, eu tenho operado bastante pessoas. Eu tenho muitos pacientes aqui. Eu nasci aqui em São Antônio. Eu sou daqui em São Antônio? É. Eu nasci aqui... Você me avisou antes, né, para que o senhor está crescendo em São Antônio? Por isso tem cara de papajaca mesmo. Eu percebi que tem uma cara toda de papajaca. Eu percebi isso aí já. Já a senhora me contou, mas a gente percebe que tem mesmo. Parecido mesmo. Então, meus pais são daqui. O senhor nasceu aonde? O senhor é no Hospital Miserrôno mesmo? Não, eu nasci em casa, né? Tenho 60 anos. Vamos fazer de 68 anos. Você nasceu em casa e morou aonde aqui, doutor? Eu morei ali perto do estádio, na rua Juracim Magalhães. Que bacana, rapaz. Que bacana. Minha família toda é daqui de São Antônio. Com 13 anos eu fui para Salvador estudar. E depois investigou lá. Conhece o doutor Arthur González? Conhece os médicos cardiologistas daqui da cidade, todos? Olha, eu não conheço todos, mas conheço os mais velhos, né? Então o Arthur está entre eles. Agora, me conte um pouco, né? O senhor disse que faz muitas cirurgias daqui de São Antônio e que salvou vidas aqui de São Antônio de Jair. É muito perigoso, está muito corriqueiro esse problema, problemas no coração aqui? Olha, a doença no coração é uma das que mais mata, né? Então, as pessoas têm que ter cuidado com doença no coração. Primeiro, o mais importante é a prevenção. É a pessoa manter o peso ideal. Evitar comer muito sal, né? Que faz a prevenção subir. Ter cuidado com colesterol. E aí a ingesta de comida gordurosa, principalmente frituras, devem ser evitadas. Praticar atividade física e não fumar. Mas existem as pessoas que são diabéticas e elas não têm como curar a diabética. Mas elas precisam tratar da diabetes. Então, evitar no caso do diabético comida com açúcar e tomar os antiglicelientes orais. Ou a insulina para quem é dependente. Os hipertensos devem cuidar da sua hipertensão. Mas existem pessoas que a doença desenvolvem, até mesmo porque tem uma genética muito favorável para desenvolver essa doença. Ou no caso das pessoas socioeconomicamente mais fracas, né? Que adquirem a febre reumática, que é uma questão social. Os países da Europa, os países brasileiros da Europa e os Estados Unidos não têm doença aromática. Então é uma doença de países pobres. Então essas pessoas chegam até nós já com uma doença instalada e vai sendo ser operada. É uma cirurgia que tem algum risco, né? Mas o risco é menor do que a da doença. Então, para quem tem a doença, a cirurgia é um grande tratamento. Hoje, como a tecnologia melhorou, o pós-operatório melhorou muito, os aparelhos de ventilação mecânica, como o próprio coração e com morte oficial, ele avançou muito da época que eu comecei a fazer, diminuiu bastante o risco da cirurgia. Então hoje a gente consegue fazer uma cirurgia cardíaca com risco baixo. Agora, doutor, é interessante eu perguntar, porque contar um pouco da tua vida, né? E como o senhor chegou a trabalhar nessa área de cirurgia, né? E gostar dessa área do que faz, eu imagino que seja um sacerdócio também muito grande, né? Imagino nos seus tempos de criança, o senhor olhar aqui, olhar um pouco para trás, o seu passado e dizer assim, puxa, Deus me colocou aqui, quantas mãos, quantos corações ele já passou nas minhas mãos, né? E aí, como é que é isso? Era o seu sonho mesmo? Era essa a vontade que o senhor tinha no coração, de estar cuidando do coração, redundantemente falando? Olha, quando você é jovem, você tem mais ou menos uma ideia da área que você quer atuar, não da especialidade. Então, eu sempre soube que eu queria ser médico. Eu lembro até que quando eu estudava no Colégio das Freiras, e eu, de tanto falar que queria ser médico, uma professora que eu tinha um carinho muito grande por ela, ela fez um pilotão de sete setembro só de cirurgião, porque eu queria sair de cirurgião e como ela gostava muito de mim, todo mundo saiu vestido de cirurgião. E ela dizia, mas como é que vai, os médicos não participaram da luta pela independência? E eu digo, e quem é que cuidou dos feridos? Ela disse, é verdade, os médicos participaram. E eu saí no sete setembro vestido de médico. Após entrar na faculdade, conhecer as diversas especialidades, a primeira coisa que eu me apaixonei foi pela cardiologia. Depois, frequentando o centro cirúrgico, a cirurgia realmente, para quem gosta de desafio, é encantador. E eu procurei aliar a cirurgia cardíaca, a cirurgia com a cardiologia. E realmente, me desculpe as outras especialidades, as outras cirurgiões, mas eu acho a cirurgia cardíaca o ato médico mais bonito. Muito bem. Agora, interessante saber, e essa emoção de salvar uma vida, de a pessoa acordar e, quer dizer, estar bem, quer dizer, entre aspas, mas podendo voltar as suas atividades, isso lhe agrava o coração? Olha, eu acho que o que motiva realmente o médico é essa sensação de poder ser útil ao semelhante. Então, você ter uma ação decisiva, que você ajuda uma pessoa a viver mais e a viver melhor, realmente é muito gratificante. Porque não é só você prolongar a vida. Eu sempre digo que médico não salva a vida, médico prolonga a vida. Prolonga isso, verdade. E também você devolver o prazer de viver para aquele paciente. Porque o paciente que tem um problema no coração, um problema grave, dificilmente ele vai aproveitar a vida. Ele vai passar pela vida e se aproveitar, porque o sofrimento é grande. E quando você opera, o doente volta depois para fazer a revisão e você vê a felicidade na pessoa, porque ela passou a ter prazer em viver de novo. E isso, eu acho que é o que mais gratifica qualquer médico em qualquer especialidade. Para a gente poder, doutor Alderino, também falar um pouco sobre essa humanização do médico e quando vê o paciente também necessitando, às vezes o médico acaba sendo um psicólogo, acaba sendo um aconselhador, tudo isso também, né? Dentro desse esboço também, que muitas pessoas que a gente percebe não é só a carência física, mas a carência também dentro de si, espiritual mesmo, né? Minha geração, eu acho que é uma das que mais contribuiu para a humanização da medicina. Porque quando eu comecei cirurgia, os protocolos na época que existiam eram muito duros. Então, o doente às vezes ficava no UTI dias sem visita. Não tinha janela, o paciente não sabia se era dia ou se era noite, não tinha um relógio em frente para ele saber o horário. E o hospital, por medo de infecção, porque ainda não conhecia bem como era que se dava essa transmissão, ele era muito duro nessa questão da humanização. Com o tempo, nós fomos quebrando esse tabu, quebrando essas barreiras e fomos mudando essa ideia sobre humanização. A mesma coisa na questão do paciente psiquiátrico, que ficavam em hospício, como se dizia, né? É verdade. E que essa luta pela desospitalização do paciente psiquiátrico é uma batalha da minha geração. Então, assim, quando você vai operar um paciente que tem um problema grave no coração, você tem que levar em conta que às vezes ele é o esteio de uma família. Ele é o equilíbrio daquela família. tanto às vezes do ponto de vista moral, ético, como também do ponto de vista financeiro. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, você se envolve. Não tem como você não se envolver com essa questão e ter que conversar muito bem com a família, preparar a família em caso de insucesso. E até também para que a família depois possa orientar melhor esse paciente em casa. Doutor Laudelino, a gente vai fechar essa entrevista, mas eu não posso também deixar de perguntar que o doutor Laudelino aqui não encarga. O doutor Laudelino, filha do hospital encarcirurgião aqui, é de Santo Antônio de Jesus, voltou para cá, para Santo Antônio, nem à toa. Saiu de Santo Antônio para estudar e já voltou para cá e agora no hospital. Um hospital que é referência aqui em todo o interior baiano. Mas, claro, quando o senhor abre o indivíduo, o senhor está lá falando a sua cirurgia, o que é que ele passa na cabeça? A gente não é realmente nada, a gente é realmente uma folha que um dia qualquer hora pode partir. Como é que o senhor vê? Qual é a visão que o senhor tem do indivíduo como um todo, daquele paciente, daquele homem ou mulher que o senhor aperta? Então, é aquilo que eu te falei, um paciente, ele não é apenas o lado animal, um mamífero. Ele é um ser social, um ser familiar e, em muitos casos, também um ser religioso e que você tem que olhar esse paciente como um todo. No momento da cirurgia, você tem que ter uma concentração técnica do que você está fazendo. Então, todas essas coisas, naquela hora, ficam um pouco de lado. Você tem que se concentrar no melhor que você pode fazer para o paciente. Mas, antes da cirurgia e também após a cirurgia, você tem que considerar o paciente como um ser social, um ser familiar. Agora, na hora, naquele momento, o que eu posso fazer de melhor é me concentrar para tentar fazer a melhor cirurgia possível. Muito bem. Faz o coração com as mãos, doutor Londelino, coração bem bonito. Coração, doutor Londelino, deixa eu ver, parece um triângulo. É diferente. O coração dele de cabeça para baixo. Faz o coração. Doutor Londelino, o senhor é o cirurgião. Faz o coração bonito. O avó pode ajudar o senhor. Faz assim, faz assim também, se você quiser. Assim. É de cabeça para baixo, mas tudo bem. Porque ele opera ao contrário. Vocês entenderam? Eu vou defender doutor Londelino aqui. Ele opera e a visão dele, quando ele está operando, ele opera assim. Ele vê o coração de cabeça para baixo, Bione. É que, na realidade, eu nunca fui muito bom de desenho. Mas não tem problema, não. O importante é ser bom na cirurgia. Doutor Londelino, esse coração vai para quem? Esse coração vai para o povo de São Doutor de Jesus. Porque eu tenho muito tempo fora. Minha família continuou aqui. Meus pais morreram. Aqui, meu pai está enterrado aqui em Santo Antônio. E eu tenho um carinho muito grande pela cidade, né? Eu nasci aqui. Você é casado? Tem filhos? Eu sou separado. Tenho dois filhos. Uma vida aqui, inclusive... Você separou? É. Mas está tudo bem, né? Está tudo ótimo. Está tranquilo? E está seguindo a vida da jornada? Tranquilo. A minha mulher está seguindo a vida dela. Ela está muito feliz. E eu tenho dois filhos. Uma, inclusive, está seguindo a mesma profissão que eu. Está terminando agora a residência em cirurgia cardiovascular. E provavelmente vai vir trabalhar aqui com a gente. Doutor Londelino, brincadeiras à parte. Muito bom te conhecer. Que Deus abençoe a sua vida, o seu caminhar. Que essas mãos suas possam ser abençoadas cada vez mais para ajudar muitas pessoas que necessitam, pelo menos, uma esperança ainda. Como o senhor mesmo disse, uma sobrevida, né? É, uma sobrevida. Então, agradeço a vocês também que a oportunidade... Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês a oportunidade de mostrar tudo o que o INCA está fazendo em termos de cirurgia cardíaca. Todo o investimento que foi feito, que não foi pequeno. Todo o cuidado que Arthur e Gilmar estão tendo para montar esse serviço. Nós estamos há dois anos construindo isso. Então, eu acho que o INCA está de parabéns por essa iniciativa. E, como eu disse para você, eu sou daqui de Santo Antônio de Jesus e gostaria de deixar implantado essa cultura da cirurgia cardíaca aqui. Deixar esse legado aqui. Eu não vou durar para sempre. Tenho uma filha que talvez venha a me substituir. Mas, de qualquer maneira, esse serviço, essa cultura vai ficar implantada no INCA com alto nível. Não tenho dúvida disso. Jasson, presta atenção aí, viu? O doutor Lobelino está dizendo para você emagrecer, irmão. Olha lá você, viu? Você emagreça. Sua esposa já disse, já tomou hoje. Tome juízo, Jasson. Escute o doutor Lobelino aqui. E vai emagrecer, meu filho. Vai fazer ginástica, vai andar, vai fazer jogar basquete. E você, siga as instruções do Lobelino aqui. Quem segue as instruções do Lobelino vai ser feliz, não tenho dúvida. Um abraço a você, que Deus abençoe. E a gente volta aí no estúdio. Um abraço a você, que Deus abençoe.